Salve, salve, rapaziada! Aqui estamos para mais um vídeo de... ... 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 Ô Manu, tava navegando aqui, fiz um vídeo, agora apareceu meu vídeo aqui na televisão! o vídeo com o nome mais idiota que é F F F F F foi o que mais ó tô mestre não sei se mestre não achei que juro peguei mais Nossa que tanta gente caprilo não sei quanto a gente me adiciona assim isso vamos lá esse mal, vamos lá esse mal aqui oi vó não, ela tá lá embaixo não é que eu tinha feito amizade, eu fiz amizade não joga o treinamento não joga o treinamento não joga o treinamento não joga o treinamento Cadê ele, mãe? Ah, talvez já, não tô. A nossa é isso 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 A nossa A nossa é isso A nossa é isso A nossa é isso O game over A nossa A nossa é isso 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 A minha chance O que é isso A minha chance O que é isso A minha chance A minha chance Eu sou muito mentirosa Volta aqui Outra Não tem bocas não Cadê aquela menina? Por isso, mano, os caras são muito mutinosos Deixa eu ver Deixa eu tentar fazer o bug Deixa eu matar Se ela ia ser um Por que menina Eu não quero Foram amassados com sucesso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Valeu, por favor E aí E aí